Lerana Timur, qual ele ira que nem a foi informa a serviço e instituição FFDTL no segurança Rai-Laran e Timor-Leste, quarta semana nem. Ter lera, governou-se do Kuntobase, autoridade local Sira, Nesef-Suko, Nesef-Aldia, lá do ralo-controlo de agro da população Sira, ou de garante estabilidade, ira Rai-Laran. Também lera, o governo tem que o Kuntobase, ele for a responsabilidade máxima da autoridade local Sira, a to ralo-controlo, banha a população Sira. Governo tem que o Kuntobase, to Kraik. A velha abandona e Kraik, por culpa dele, do Sirete. Porque a minha reba, com a estabilidade nacional, tem que mais base. Sif-Suko tem controle em Nesef-Aldia, tem controle em Nesef-Aldia. Mas até agora, a minha reba, Sif-Suko, quase que a nível nacional, quase que a Ossututu, mas para a irresponsabilidade. Sif-Aldia, a irresponsabilidade, porque é mais da responsabilidade da Sira. Por exemplo, a comandante-geral Força Armada de Nenia, semana a semana, reúne a unha comandantes componentes. A uso responsável da Sira. Sira tem que controlar, e daí daqui a Nenia, componente. Comandante da Ida, o outro tem que conhecer a minha soldada. Conhece, não é uma serviço de agalai, militar de agalai, nem a família mora de agalai, nem a mora de saúde de agalai. E nem a gente tem estado, tem calor. Por exemplo, a Sif-Suko Sira. A Sif-Suko Sira agora, mas para a Sira, ele é dílio. Boca bistiz, boca companhia, boca tender, vai ir para a Tamanã. Tamba, o governo, lá os responsáveis da Sira. E também, a gente está em Itauquana, e daí daqui a mora de saúde, nem a cara. Leremos informa, Timor-Leste da Uneto comemora lá uma proclamação independência, mas progresso e desenvolvimento, sei lá no Ney. Tamba, estou agora, o povo Sira, sem moros e a condição nebelá digno. Lolita Cabral, Tito Livio, Dímen.